Olá, mais uma vez nos encontramos no nosso bate-papo que denominamos Guia dos Perplexos em homenagem ao judeu medieval Moisés Maimonides. Neste vídeo que estamos gravando, queremos, primeiro do que tudo, nos credenciar. Nós sabemos, já foi dito, que os meus estudos teológico-filosóficos foram feitos no Mosteiro de São Bento, sob a tutela de Dom Adilão Moura, OSB, que me orientou e me levou para os lugares onde estavam sendo ministradas as aulas desse curso, Faculdade Católica de Petrópolis, o próprio mosteiro, e, algumas vezes, em filósofos ou professores de filosofia, em grupos particulares por ele criados. Então, foi esse homem notável, advogado, doutor em teologia e especializado em teologia tomista, que me iniciou na teoria do conhecimento, filosofia, teologia e demais ciências. Infelizmente, nem todas as pessoas que gravam vídeos tiveram esse aprendizado. Então, costuma-se dizer, e aqui eu vou repetir, a internet tem muito lixo, mas tem muita coisa boa também. Então, um exemplo de lixo, nós queremos dar, é o tipo de vídeo messiânico. Existem autores que se consideram donos da verdade absoluta, posso citar o nome dele, porque ele não vai se incomodar com um vídeo meu, o professor Olavo de Carvalho, primeiramente autoproclamado filósofo, finalmente, hoje, aceito por todos no mundo inteiro. Teve um debate com o russo Alexander Dugin, que é professor de sociologia da Universidade de Moscou, e que ele se deleita, o Olavo de Carvalho se deleita, por dizer que ganhou o embate. Não vejo assim, porque Dugin não vai revelar os planos que ele e o Putin teriam para manter a posse da Eurásia, que na verdade é o que estava em questão. Quem quiser ler sobre o assunto, é só ler The Grand Chessboard, de Zigniew Brzezinski, que por causa desse livro foi demitido do cargo de conselheiro presidencial, que tinha exercido durante cinco presidentes da República, desde Jimmy Carter, o plantador de amendoins, até Barack Obama, que foi quem o demitiu depois dele escrever esse livro. Então, eu acho que o meu maior credenciamento é o fato de eu poder ver um vídeo do professor Olavo de Carvalho e ter o critério de rotular, ou escolher, ou selecionar, se ele nos traz conhecimento de fato, se ele aumenta a nossa capacidade de aprendizado, de conhecimento, e, portanto, aquilo que nós miramos, sabedoria, ou se não, se é apenas conversa fiada. Então, eu acho que qualquer um de nós que tenha essa capacidade, que tenha desenvolvido o senso de lógica, metodologia e critério para saber se um vídeo do professor Olavo de Carvalho, que passa a ser referência, presta ou não presta, serve ou não serve. Bom, dito isto, vamos agora ao primeiro vídeo que nós vamos considerar lixo. Não vou dar o nome da pessoa, como no caso do Olavo, que não iria se incomodar, pode ser que ela pedisse para tirar o meu vídeo do ar, mas é uma pessoa extremamente inteligente, erudita e culta, porém, não vamos confundir erudição e cultura com sabedoria. O objetivo nosso e dos dois próximos youtubers que eu vou mencionar aqui é a verdade, a sabedoria. E no caso desta pessoa, que descobriu-se como sendo um messias, ou seja, declara nos seus vídeos que tem a missão de libertar as pessoas do erro. Entretanto, perseguindo todo o roteiro, todo o itinerário dos vídeos dela, do primeiro ao último, em nenhum momento ela diz como é que vai afetar, remodelar e reformar aquilo que vai permitir a pessoa ser liberta, entre aspas, ou seja, conhecer o que está certo e o que está errado, discernir a verdade do erro e não ser mais enganado e assim chegar ao ponto da sabedoria. Para ela, o que é necessário é apenas compreender os pontos de vista dela num mega sistema criado por ela, que se apoia em documentos de pouco conhecimento, mas que ela utiliza como se fossem autênticos. Por exemplo, num dos vídeos ela descreve que o maior império antes da globalização foi o Império Turcomano, que teria começado no ano 800 e terminado no ano 1800, portanto, teria duração de mil anos. Acho que qualquer estudioso de história, e aqui os professores de história podem me ajudar, vai perceber claramente que não houve esse período histórico chamado Império Turcomano, embora os turcos tenham expandido notavelmente, geograficamente, o seu poder político, militar e econômico, mas nós temos outras, por exemplo, o Império Carolíngio, que é o Império Católico Romano do Ocidente, Romano Germânico do Ocidente, que seria a continuação do Império Romano, e temos outras imbricações, como o Império Bizantino, que foi tomado pelo Império Turcomano, então, isso seria uma inverdade, não tem como ela provar que esse milênio foi ocupado pelos turcomanos que ocuparam o planeta Terra e logo depois deles, por volta de 1800, vem a globalização. Então, fica aqui o que nós queremos, não temos objetivos messiânicos, não vamos libertar ninguém, Jesus Cristo é que nos liberta, então, fica apenas nos nossos vídeos o alerta, a exortação, a uma cautela muito grande, principalmente com essas pessoas que consideram que o certo e absolutamente verdadeiro é o sistema que elas construíram e que você, ao aprender, compreender e aceitar esse sistema, chegou lá. Na verdade, então, seria decorar, memorizar e aceitar o mega sistema criado pelos falsos messias. bem, agora, menção honrosa para dois youtubers. Temos nossas divergências, por exemplo, um deles é pastor evangélico e em um dos vídeos dele, muito, muito bons sobre Maria de Nazaré, ele diz que não é um devoto de Maria porque não está nas escrituras. e o outro a quem eu concedo menção honrosa, que é um historiador, professor como eu, diz que a diferença, o que constitui o cerne do protestantismo é o mote, o lema sola biblia, sola scriptura. Mas, o segundo homenageado em nosso canal hoje, que é um professor que se diz ateoagnóstico, também vamos fazer um reparo em relação a isso, ele, na história do cristianismo, que é uma obra que ele está fazendo e que eu sigo e ele serve como fonte de pesquisas para mim, então, é uma pessoa séria, honesta, sincera e tem capacidade suficiente para fazer o trabalho que está fazendo, apesar das nossas discordâncias. Então, falaremos dele em segundo plano. Então, fica aqui que o primeiro homenageado, eu não posso dizer o nome, mas, vocês vão encontrar o vídeo de Maria de Nazaré 1 e 2, foi gravado por ele, vai aqui, minha homenagem, minha admiração, meu respeito e a minha gratidão por tudo quanto tenho aprendido com ele. agora, só a Bíblia, só a escritura, como diz o outro professor, o ateo agnóstico, seria impossível, porque as escrituras só passam a se formar a partir do século 2 e só vão se firmar mais ou menos no século 5, já com Eusébio de Cesareia no século 3 ou 4 já vai haver o cano, então imaginemos aí agora se eu tivesse esse ponto de vista, só aceito o que está na Bíblia, o que está na Escritura, mas o Novo Testamento não era considerado Escritura e não existia até o século 5. Portanto, eu poderia perguntar a esse meu admirável mestre, com todo respeito, então, como um cristão dos 5 séculos iniciais do cristianismo faria para ser protestante, se não havia Bíblia nem Escritura. Fica aqui, portanto, demonstrado as nossas diferenças, embora o todo da sua obra seja admirável. Ele, inclusive, dá a resposta a um dos vídeos gravados pelo outro professor que eu homenageio nesse vídeo, que junto com ele tem fornecido abundante material para mim como pesquisador, como buscador da verdade, incansável e incessantemente tal qual eles, mas este segundo professor, num vídeo maravilhoso, que eu vou dizer o título, a origem da Igreja Católica, é magnífico, é um trabalho magnífico, ele comete uma atitude para mim que é uma grande escorregadela, que é dizer que a Septuaginta errou porque traduziu a célebre passagem de Isaías do Emmanuel, a jovem conceberá e dará à luz um filho, que está assim na hebraica, e os setenta que fizeram a grega, a Septuaginta, substituir a palavra jovem pela palavra virgem, partenos, em grego, e Isaías, ou, nesse caso, já seria o Pseudo Isaías, já seriam discípulos dele, tinham a palavra hebraica para indicar virgem, mas eles usaram a palavra jovem. O professor, homenageado aqui por mim em primeiro lugar, que é protestante, explica claramente que o contexto permite a qualquer um, quer tenha sido o Jerônimo, quer tenha sido os setenta, os setenta anciãos, eu acho que o nosso queridíssimo professor ateu agnóstico correu um grande risco, ele diz isso meio com sorriso, então os setenta erraram. Ora, os setenta anciãos mais sábios do Sinédrio, né, de Israel, acusá-los de um erro naquilo em que eles eram peritos, me desculpa professor, mas vamos à explicação do professor, do outro, homenageado, do protestante, que diz, na época de Maria de Nazaré, uma jovem, a partir da fase da menstruação, ela sofria severa vigilância por parte das aias e demais mulheres, quer da própria família, quer da tribo ou clã. Essa vigilância era exatamente no sentido de que ela não fosse desviginada, porque isso desmoralizaria a família e a impediria de casar, porque não havia homem nenhum naquela época que estivesse disposto a desposar uma mulher que não fosse virgem. Então, quando o nosso homenageado em primeiro lugar, o protestante faz essa crítica aos 70 por ter usado a palavra jovem, e Maria de Nazaré tinha mais ou menos a idade dos 13 para 14 anos, então, fica compreendido pelo contexto, pelo costume, pela moral da época, que essa jovem era necessariamente virgem, porque a vigilância exercida sobre ela não permitiria sob nenhuma hipótese, tanto assim que José desposado com Maria, na verdade eram noivos ainda, quando a viu grávida intencionou abandoná-la, porque ele não era o pai, quer dizer, nem o marido se aproximava dela, a vigilância era tão cerrada, tão ferrenha, que nem o próprio noivo chamado esposo pelos judeus, mas para nós hoje serem noivos, nem ele as aias deixavam se aproximar, portanto, é perfeitamente compreensível que dado o contexto da época, conhecido pelos 70 tradutores da grega, septuaginta, dizer ali jovem fosse a mesma coisa que dizer virgem, explicação períssima, adequada e lógica, então, está no nosso professor protestante, acho que o professor ateu agnóstico deveria ver esse vídeo, Maria de Nazaré 1 e 2, e ver quão maravilhosamente ele coloca essa explicação simplíssima e que justificaria aos 70, a tradução dos 70, grega, não colocar a palavra grega jovem, mas colocar a palavra grega virgem, partenos, e daí para frente todos os cristãos que escreveram o que nós hoje chamamos Novo Testamento, vão se referir a Isaías nesse texto como sendo a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, os 70 não só não estavam errados, como a sua, o seu raciocínio, a sua análise do contexto e da época permitiu-lhes precisar que o Messias nasceria de uma virgem. ademais, devo dizer aqui a todos, mas principalmente ao professor ateu agnóstico que o nosso professor protestante não se lembrou de dizer isto, que este fato é colocado pelo profeta como sendo um sinal. depois de ter profetizado a morte de Acaso e depois de ter dito que ele não morreria, Acaso duvida de qual das duas sentenças de Javé ele seria alvo. Não morreria ou morreria? E o profeta vê que ele está em dúvida e o profeta diz, pede um sinal acima nos céus, abaixo na terra ou nas profundezas das águas. E Acaso aí fica temeroso e diz, não, não pedirei um sinal. E aí ele muda o tratamento tu para vós. Curioso, então, não está falando mais com Acaso mas com todo o Israel ao qual hoje nós cristãos pertencemos pois somos filhos de Abraão adotados em Jesus Cristo ele diz pois um sinal vos será dado vos será dado então dali pra frente a qualquer momento poderia aparecer e não era uma profecia feita para Acaso nem apenas para aquele momento embora uma filha de Acaso tivesse tido um filho que foi devoto piedoso devoto de Javé mas um sinal vos será dado né aí diz a jovem conceberá e dará luz ora uma jovem conceber e dará luz se ela já é casada desposada isto não é um sinal então nós sabemos todos nós meus queridos amigos e mestres honrados agora por nós né o pastor e o nosso e o tio demagnóstico admirável eles não se lembraram de mencionar esse fato o profeta diz eis que vos será dado um sinal ora um sinal é um portento é um milagre é uma coisa admirável e essa coisa admirável só acontecerá de fato se a gravidez de Maria de Nazaré tiver acontecido com ela virgem logo a virgem conceberá será um sinal a jovem conceberá não teria então essa característica de ser um sinal e o profeta teria falado bobagem o que é inadmissível então vai aqui mais uma vez minha homenagem e minha gratidão aos dois youtubers que continuem fazendo suas obras que continuem nos brindando com a sua sabedoria e por enquanto nós vamos ficando por aqui não se esqueçam distingam lixo de verdadeiro conhecimento distingam cultura e erudição de sabedoria e até a próxima